Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Paulo Roberto Costa, Vossa Senhora tinha poderes alçada para tomar decisões que envolvessem grandes contratos ou pagamentos sem que o Conselho de Administração da Petrobras tivesse conhecimento ou sobre eles deliberasse? Os diretores da Petrobras têm autonomia para decidir contratações de valores elevados sem levar o conhecimento do Conselho de Administração? E qual o grau de autonomia deles? Os diretores da Petrobras não têm autonomia para aprovar nem para assinar grandes contratos. Todos esses contratos de maior porte, quer seja da área de abastecimento, área de gás e energia, área de exploração e produção, são aprovados na diretoria colegiada. A aprovação desses contratos não compete ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração, ele aprova o plano de investimento da Petrobras, acompanha os indicadores da Petrobras, agora a aprovação de contratos compete apenas à diretoria executiva. Então, nenhum diretor da Petrobras, nem eu, nem ninguém, teria condição de aprovar nenhum contrato de forma isolada. Todos foram aprovados a nível da diretoria colegial da companhia. Então, o Conselho de Administração, portanto, o que você está dizendo, não tinha poderes para tomar decisões nenhuma que envolvessem contratos ou pagamentos. Em relação a contratos, como o exemplo que eu vou dar aqui, quer seja da RENESTE, quer seja o COMPED, quer seja uma conção de uma plataforma, quer seja a conção de um navio, não era de competência do Conselho de Administração. Compete ao Conselho de Administração, isso está no estatuto da companhia, compete ao Conselho aprovar o plano de investimento, que são os orçamentos de cada área, compete ao Conselho acompanhar os indicadores de cada diretoria e compete ao Conselho compra e venda de ativos. Ok. Qualquer, só complementando, V. Exª, qualquer compra de qualquer, vamos dizer assim, patrimônio que a Petrobras vinha incorporar dentro da companhia, ou venda, qualquer compra de qualquer ativo, ou venda de qualquer ativo, isso transcende a diretoria da Petrobras. Aí a responsabilidade é do Conselho de Administração. V. Exª, participou de alguma forma da criação da empresa Sete Brasil Participações, S.A.? Apenas como diretor, da forma colegiada, esse assunto foi conduzido diretamente pelo presidente Sérgio Gabrieli e foi conduzido diretamente pelo diretor financeiro, Almir Barbassa. Esse assunto só veio depois de pronto ser colocado na diretoria para aprovação. Nós não tínhamos conhecimento desse assunto. Esse assunto não foi conduzido para e passo pela diretoria toda. Nós apenas aprovamos depois do assunto concluído. Ok. Existe possibilidade de vossa senhoria ou empresa da qual é acionista ou cotista ser proprietário de um ou mais estaleiros subcontratados pela Sete Brasil? Eu desculpe, eu queria que vossa excelência repetisse a pergunta, que eu não entendi a pergunta. Bom, vou repetir. Existe possibilidade de vossa senhoria ou empresa da qual é acionista ou cotista ser proprietário de um ou mais estaleiros subcontratados pela Sete Brasil ou não? Eu acredito, vossa excelência, que não. Eu não tenho conhecimento disso, mas acredito que não. Acredita? Eu não tenho conhecimento desse assunto. Eu não tenho conhecimento do assunto. Como é de conhecimento geral, foi feita uma denúncia pelo empresário Auro Gones Vaz, segundo consta, conselheiro e acionista da Petroquímica Triunfo, sociedade entre a Petrobras e a Petroplástica no Rio Grande do Sul, em resumo, afirma o documento, abre aspas, Durante anos foram convidados a fazer parte de um esquema criminoso que funcionava na Petrobras. Acionistas das empresas recebiam, inclusive, os dividendos em pagamentos por fora. Por rechaçar a oferta ilegal, fomos sistematicamente atacados pela presidência da Petrobras, através de José Sérgio Gabriel de Azevedo, pelo diretor Paulo Roberto Costa, pelo Conselho de Administração, sob o comando de Dilma Rousseff. Todos faziam questão de ressaltar que tinham costas quentes, o então presidente Lula, quem aceitou fazer parte do jogo de corrupção, agora comprovado pela Operação Lava Jato, recebeu aportes bilionários. Essa é a afirmação feita pelo senhor Auro. O que você iria pode nos informar sobre essa gravíssima denúncia e o movimento das pessoas nelas citadas, como responsáveis por práticas criminosas, como extorsão, uso da função pública para atender interesses pessoais ou partidários, dilapidação do patrimônio público, entre outras. Desconheço totalmente essa acusação do doutor Áureo aí, não conheço esse assunto. Conheço ele, já estive em reunião com ele. Ele tinha participação na Petroquímica Triunfo, lá no Rio Grande do Sul. Se sentia, esse grupo empresarial se sentia extremamente, vamos dizer, não prestigiado, desde os governos militares, desde o tempo depois do presidente Collor de Mello, quando houve privatização do setor petroquímico. Então eles guardam uma mágoa muito antiga em relação à participação deles, porque eles começaram essa Petroquímica Triunfo lá no Rio Grande do Sul, uma parte da do polo petroquímico. Mas em relação a essa colocação dele, desconheço totalmente... O senhor desconhece que ele fez essa denúncia? Desconheço que ele fez a denúncia e desconheço que ocorreu dentro da Petrobras, em relação ao presidente Sérgio Gabriel, em relação a mim, qualquer desvio de pontos que ele mencionou aí. Não conheço esse assunto. Essa denúncia foi feita por ele, o que eu li aqui foi um trecho transcrito da denúncia feita por ele. O senhor desconhece? Desconheço. Ok. Dos valores que vossa senhoria reconheceu ter pago como propina, qual o volume era destinado a executivos da Sete Brasil ou foram pagos a título de viabilizar contratos com essa empresa ou suas coligadas? Poderia nominar e especificar esses casos? Não. A Sete Brasil não tinha ligação nenhuma com a minha área. A Sete Brasil foi uma empresa constituída para a construção de plataformas para a produção do pré-sal. Então, não tinha nenhuma ligação com a área de abastecimento. Eu não tenho conhecimento de nenhum assunto da Sete Brasil. Vossa senhoria, saberia dizer quem são e qual o envolvimento e a participação no esquema de corrupção da Petrobras dos senhores Pedro Barusco, Ricardo Frost, Renato Sanches Rodrigues, Luiz Eduardo Guimarães Carneiro e João Ferraz? O que eu posso lhe dizer, o que eu posso lhe dizer, para vossa excelência, é apenas o que eu escutei e vi pela televisão e vi pela imprensa em relação ao Pedro Barusco. Dos outros profissionais que foram citados, eu não tenho nada a comentar porque eu não tenho conhecimento. Então, eu só sei o que o Pedro Barusco falou e, inclusive, esse conhecimento que eu sei do Pedro Barusco foi a partir da delação dele, porque eu também não tinha conhecimento anterior a esse caso. O que poderia nos dizer, vossa senhoria, sobre o pagamento de propina, se vossa senhoria tem conhecimento, ou favorecimento ilícito em virtude das operações da Petrobras na África? Também é uma área que não era de domínio e não era ligada à diretoria de abastecimento. Todos os ativos da Petrobras e operações da Petrobras fora do Brasil eram ligados diretamente à área internacional, que foi conduzida, nesse período que eu fiquei dentro da companhia, parte pelo Nestor Severo, depois pelo Jorge Zelada, e, mais no final, foi conduzida pela própria Presidente Graça, que ela não nomeou ninguém para essa atividade da diretoria internacional. Ela mesma acumulou entre a presidência e a diretoria internacional. Então, não tenho conhecimento dessa área. Vossa senhoria articulou a construção de uma refinaria pela empresa Costa Global, no município de Carmópolis, no meu estado, o estado de Sergipe. O lucro esperado era de um bilhão de reais, montante que seria levantado nos moldes da conduta criminosa que vossa senhoria já havia tempos praticava. Vossa senhoria se sente frustrado por não ter aplicado esse golpe, considerando breve analogia ao estalionato, contra o povo de Sergipe e contra os brasileiros, já que vossa senhoria esteve com o governador Jacos Barreto, tirou foto, divulgou na imprensa, fez propaganda publicitária, pagos com recursos do povo de Sergipe. Então, como vossa senhoria se sente não tendo conseguido aplicar esse golpe lá? Primeiro, eu esclarecei, vossa excelência, que esse projeto não tinha nada de irregular. Esse projeto era totalmente irregular. Não houve nenhum recurso do povo de Sergipe em nenhum momento, porque nós estávamos em tratativas iniciais, tivemos essa reunião com o governador. O área seria implantada a refinaria em Carmópolis? Seria adquirida ou foi adquirida com recursos de quem? Já tínhamos um fundo de investimento internacional, queria participar disso, já tínhamos investidores no Brasil interessados nesse processo, mas esse processo não foi à frente, porque ocorreu essa operação e nada foi para frente. Esse projeto era um projeto extremamente importante para o Brasil. A compra de petróleo, estava-se trabalhando para comprar esse petróleo da própria Petrobras, a preço de mercado, e construir essas refinarias. E essas refinarias seriam muito importantes, além da geração de emprego, seria atender mercados hoje onde a Petrobras tem dificuldade de logística grandíssima de colocar derivados lá. A colocação... Só para concluir, Sr. Presidente. A colocação de derivados em algumas áreas do Brasil, como o caso de Sergipe, de Alagoas, que não possuem portos de grande calado, são extremamente complicados para a Petrobras. Então, a conção de uma unidade dessa, embora de produção relativamente pequena, porque cada módulo ia ser 5 mil barris, seria importantíssima para o governo de Sergipe, para o governo de Alagoas e outros que nós íamos fazer esse projeto. Agora, esse projeto, eu reitero aqui, não tinha nada de ilegal, era um projeto totalmente legal e sem nenhuma mácula nesse projeto. Só para encerrar, Sr. Presidente, uma última pergunta ao Sr. Paulo Roberto. Vossa Senhoria esbanja seu sorriso eventualmente flagrado pela imprensa. Essa expressão de flunicidade é plenamente verdadeira e Vossa Senhoria se arrepende, como afirmam os seus advogados, de ter promovido a corrupção na empresa, da qual o Brasil, até alguns anos atrás, sempre se orgulhou. Se Vossa Senhoria realmente se arrepende, cite-nos quem é o verdadeiro, ou são os verdadeiros mentores, desse descomunal esquema de corrupção na Petrobras. Primeiro, eu queria dizer para Vossa Excelência que eu não tenho felicidade nenhuma, porque eu tenho sofrimento meu e da minha família. Agora, tem um trecho, tem um trecho da oração de Santa Teresinha, do Menino Jesus, que se a Vossa Excelência não conhece, eu acho que vale a pena conhecer. E esse trecho diz o seguinte, que Jesus Cristo nos deu o dom da alegria para que nos momentos difíceis da nossa vida nós tenhamos condição de sorrir e crer, mesmo quando houver escuridão dentro de nós. Então, eu não tenho nenhum motivo para sorrir, nenhum motivo para nada, porque eu estou sofrendo e minha família está sofrendo muito. Então, não é o motivo... O senhor só se lembrou, o senhor só que o sofrimento acontecia agora. Na época da corrupção, o senhor não se preocupou com o sofrimento que poderia rir. O senhor sorriu pela corrupção que o senhor estava praticando. Eu estava roubando os cofres do povo brasileiro, da Petrobras, que sempre foi um orgulho de todos nós. Na época o senhor sorriu quando roubou, quando encheu os bolsos de dinheiro. Aí agora o senhor vem usando o Santo Terezinha para comover aqui. Comover deveria estar. Era o senhor com o povo brasileiro, que sempre teve a Petrobras como orgulho, e se hoje a Petrobras, hoje, passa pelo que passa, o senhor é um dos grandes responsáveis pelo esquema de corrupção. Então, não venha citar o texto de Santo Terezinha que não comove a mim, e tenho certeza que não comove o povo brasileiro. Comove, sim, se não for feita justiça, e pessoas como o senhor não for pagar pelo que fez, continuar e ir para a cadeia para pagar pelo que fez. Então, não venha com o texto religioso, que a mim não comove nada, e muito menos ao povo brasileiro. E eu fiz uma pergunta, e eu gostaria que a V. Exª se colocasse para responder o que eu perguntei, e não querer aqui se fazer de vítima, porque não comove nem a mim, e tenho certeza que o senhor não é vítima, não. Vítima é o povo brasileiro das suas falcatruas, da sua roubalheira, da sua corrupção. Então, responda a minha pergunta, por favor. Depois dessa sua colocação toda, o senhor podia repetir a pergunta? Posso. Vou repetir detalhadamente com calma, e com calma, para poder ouvir a resposta com sinistro, com essa face aí deslavada de V. Exª. Essa expressão de felicidade é plenamente verdadeira? V. Exª se arrepende, como afirmam seus advogados, V. Exª se arrepende, e V. Exª disse aqui agora, de ter promovido a corrupção na empresa da qual o Brasil, até alguns anos atrás, sempre se orgulhou. Se V. Exª realmente se arrepende, cita-nos, e se Deus de Santa Teresinha está iluminando V. Exª agora, que ilumine V. Exª para citar e dizer quem é, ou quem são os verdadeiros mentores desse esquema de corrupção da Petrobras, que V. Exª foi um dos principais mentores dele. Eu quero repetir aqui, para V. Exª, que eu me arrependo. Eu entrei num processo, que é o processo de areia movidiça, que é muito difícil sair. É muito difícil sair, mas me arrependo. O que eu falei aqui, se isso tudo que eu virei minha vida do avesso, que tudo que eu prejudiquei a mim e a minha família, não servir para melhorar esse país, nada valeu a pena. Isso só aconteceu, não foi por decisão de Paulo Roberto, não foi por decisão das empresas, isso aconteceu por atitudes de maus políticos. Não foi a Petrobras que inventou o cartel, não foi o diretor da Petrobras que inventou o cartel, não foi o diretor da Petrobras que inventou, e nem as empresas que tinham que pagar para políticos. A origem, a gênese desse problema todo, da Petrobras, foi aqui em Brasília. E vocês, desculpe, V. Exª, V. Exª tem um papel fundamental nesse esclarecimento, para que isso seja redimido, para que isso seja melhorado nesse nosso país. A origem não foi na Petrobras, a origem veio aqui de Brasília. V. Exª tem um papel fundamental nesse processo. O senhor não respondeu a minha pergunta, eu perguntei, quem foi o verdadeiro mentor, os verdadeiros mentores, o senhor falou dos políticos, e acabe com essa história de querer culpar os políticos. Eu perguntei, se v. Exª está arrependo, quem são os verdadeiros mentores, quem foi o verdadeiro mentor de tudo isso? Da minha parte, na diretoria de abastecimento, foram os políticos, que eu já citei na minha delação, que é de conhecimento... O senhor citou na delação, estou pedindo para o senhor citar aqui. Eu já citei na minha delação, e está isso de domínio público, políticos do PP, políticos do PMDB, e políticos do PT. Nomes. Do PP. Começou com o deputado Zé Janene, prosseguiu depois com o deputado Mário Negromonte, prosseguiu depois com o senador Ciro Nogueira. Do PMDB. Senador Renan Calheiros. Deputado Aníbal Gomes. Deputado, é, senador... Agora me foge o nome aqui, que são tantos, me foge o nome, daqui a pouco eu me lembro. Do PMDB. Né? Esse que é do PMDB. Do PT. Tive contato e ações com o senador Lindenberg, com o senador Costa, lá de Pernambuco. Isso está detalhado, Humberto Costa, Pernambuco. Isso está detalhado na minha delação. Se vossa excelência tem acesso a isso, e com certeza tem, é só ler tudo que eu falei lá. Está detalhado lá. Presidente, eu gostaria que o senhor, que vossa excelência me permitisse, desce aí pelo menos mais um minuto, para que o Paulo Roberto, o senhor Paulo Roberto, ele possa reavivar a memória dele, dos nomes que ele está esquecido, porque na hora da corrupção, da roubaria, ele esqueceu. O senador, que eu me esqueci, o senador Romero Jucati, eu me contato com ele. Contato não. Contato é uma coisa. Contato você está tendo com qualquer um de nós aqui, mesmo de ir à distância. O contato que eu falo é situações irregulares. Agora, eu repito aqui, isso aí está na minha delação, é só ler. Mas o presidente está dando aqui, a vossa excelência, mais um tempo para reavivar a memória de vossa excelência. Ok. Não lembro mais ninguém? Eu posso ler aqui a lista dos que foram indiciados pelo STF, para relembrar o nome. Mas a quem você tinha de prestar contas? Pergunta a você. A quem? A quem? Eu vou fazer aqui. Eu... Eu... Darei a palavra à vossa excelência, para o André Moura. Eu peço que o senhor Paulo Roberto Costa possa concluir as respostas, para que a gente possa dar seguimento com os demais subrelatores. Se a vossa excelência tiver concluído, na hora em que o deputado Ivan Valente, o deputado Efraim, for falar, a vossa excelência poderá voltar a tratar do tema. Mas a vossa excelência tem o tempo que for necessário para listar nomes e o que for é inerente ao processo de corrupção que envolveu a diretoria de vossa senhoria na época da Petrobras. Vossa senhoria, ainda tem mais algo a responder? Não tenho mais nada a responder, porque tudo isso está na minha delação e vossa excelência tem acesso a esses pontos todos. Se o presidente... Eu posso aqui esquecer algum nome, eu posso aqui fazer algum erro em relação à nominação. Então, tudo isso está na minha delação e é de domínio público. Se a vossa excelência tem isso. Só tem... O senhor só lembra de nomes do legislativo? Só do legislativo? Do executivo ninguém? Do esquema da corrupção? Foi mencionado lá na época também o ministro Edson Lobão. Somente? Mencionado, quando eu digo, eu vou repetir para a vossa excelência, mencionado, como eu digo, é com problema. Eu não estou mencionando aqui outros nomes mas que não tivessem problema. Então, quando eu falo mencionado, é com problemas. Eu nunca tive com ele, já expliquei aqui na... Sr. Presidente. Me agradeço a vossa excelência.